Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem e Cuidado com o que deseja Game Over, final Brisa, o que ele fez com você? Brisa, uma parte minha detesta você Uma parte minha quer detonar você Mas é uma parte mesquinha, egoísta Eu e o Cebola vamos tirar você deste lugar Senhor E não se atreva a perder Eu, não vou perder Não vou perder Hã, interessante, essa sua gênio Não é? Ela veio de um lote defeituoso da série Vento Paguei uma ninharia O antigo dono nem fazia ideia de seu valor A personalidade não vale nada Mas tem a teimosia de uma mula Nunca recusa um desafio Odeia falhar E se não for defeito? Mas sim um avanço Ufa, devagar aí moça Estou aqui pra ajudar você Eu não disse Não sei o que seu antigo usuário andou fazendo Mas, diante de um desafio Ela vira fera Brisa, não machuca a Mônica Caramba, ela é mais nervosa que todos os outros Não posso ficar aqui ecoando e bloqueando pra sempre Ela não dá uma folga E eu estou ficando cansada Daqui a pouco Não vou conseguir ganhar nem se quiser O que eu faço pra vencer sem detonar ela? O que faço? Pelo jeito Você gosta mesmo da Brisa, hein? Quer dizer Parece que tem muito orgulho dela Assim, tem orgulho mesmo Ela é um artigo raro Um item de colecionador Tentamos obter os gênios mais raros do mundo E fazemos lutar Para que os gênios perdedores quebrem Assim os vencedores ficam ainda mais raros Ainda mais valiosos Entendo Com licença, tenho que mandar um e-mail Hein? Logo agora Tem gente que não desgruda da net mesmo Pul pul, tô acabada Não consigo lutar mais Não tenho escolha Vou ter que Preste atenção Brisa Sei que você está online agora Estou mandando esta mensagem direito para seu endereço eletrônico Sei que você precisa seguir as ordens de seu mestre E sei que um robô não faz escolhas Um robô não é livre para tomar decisões Mas eu também sei que você é especial E eu não consigo ver você sendo tratada assim Pertencendo a um mestre que não respeita você Um mestre que trata você como um brinquedo caro Um mestre que não a ama Talvez os robôs, os gênios Existam mesmo para servir aos humanos Mas um humano que não respeita seus servos Não merece que você lute por ele Brisa, o que está fazendo? Volte a lutar, lute Não, não vou mais lutar pelo senhor O senhor não merece que eu lute Você, o que está fazendo? Esse tablet, está usando para afetar o sistema dela? Então é isso, ele esteve trapaceando Pois temos maneiras especiais de punir os infratores Atenção, todos os gênios Ataquem o gênio do golpista Façam virar pó Não, também não queremos mais lutar Mas que? Nós existimos para fazer pessoas felizes Para realizar desejos Não vamos fazer nada que traga tristeza a alguém Mas que descuido meu Será que acabei enviando a mesma mensagem para todos os gênios? Por isso, senhores, pedimos perdão pela desobediência Mas não lutaremos mais no clube de duelos Mônica, está tudo bem com você? Não sei o que você fez ser Mas, será que não podia ter feito antes? Foi mal, Mo Brisa, que bom te ver Viemos buscar você Tirar você deste lugar Desculpe, senhor Mas eu não te conheço Brisa, sou eu Cebola O trabalho entregando jornais Os desafios O passeio Minhas desculpas, senhor Mas não tenho registro desses eventos Idiota O que você pensou? Que eu usaria um gênio sujo com as configurações de outro usuário? Claro que apaguei essa parte da memória dela Não, isso não pode ser Você deve ter arquivos backup Você precisa lembrar Lamento muito, senhor Vem cá, riquinho Fiquei cheia de você Gênios podem não ser gente de verdade Mas uma amiga disse que Quando você coloca sua humanidade em alguma coisa Ela se torna humana para você Então deviam tratar bem essas pessoas Bah, pensa que tenho medo de você? Um gênio não pode agredir um ser humano Duas notícias Número 1 Não sou gênio Número 2 E jogar na piscina pode? Tchêbum Brisa, por favor Você pode? Não C Eu sinto muito Eu Senhora Mônica Quando receber este e-mail Eu espero estar em outro lugar Pertencer a outro mestre Outra família Enfim, um bom lar Naquela hora Sei que você percebeu Eu não havia perdido a memória Ainda me lembro do senhor Cebola De nossos bons momentos juntos Por favor, me perdoe por mentir Por fazer ele sofrer Não tive escolha Robôs não podem fazer escolhas Eu existo para realizar os desejos das pessoas Xaveco Você não está mais alugando gênios? Ah, sei lá Não deu muito certo Não era bem o que eu procurava Bem que estranhei O Xaveco se afastando dos amigos É, ele sempre foi sensível E Eu existo para realizar desejos O senhor Cebola deseja alguém forte ao seu lado Licença Magali Tem alguém querendo perder Alguém que o desafie Que o faça superar seus limites Mas eu fui derrotada Não sou mais rival para ele Essa pessoa é você Mônica Você se sacrificou por ele Colocou-se em perigo para salvar alguém de quem não gostava Apenas por ele Então, por favor Sigam fazendo o mesmo daquela noite Estejam ao lado um do outro Sejam rivais fortes um para o outro Protejam um ao outro Porque esse é o desejo de vocês Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo